O presidente do Senado reagiu, acho que falando em nome dos pares dele, né? Vamos lá. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu como um equívoco grave a possibilidade de discriminação do porte de drogas para consumo pessoal por decisão do Supremo Tribunal Federal. Em declaração ontem em plenário no Congresso, o senador disse que a corte está invadindo a prerrogativa do poder legislativo. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Parabéns, presidente! Mas o fato é que o grande questionamento em termos práticos quanto a isso é de que esta decisão judicial, num caso concreto de recurso extraordinário, que tem um efeito geral para toda a sociedade brasileira, indaga-se ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba gerando uma perplexidade enorme, porque, diferentemente de outros países que se programaram para essa legalização e o fizeram com discussão política, através de lei, permitindo, então, uma cadeia de fornecimento da maconha, especialmente, como é o caso do Uruguai, como é o caso da Espanha, há uma organização e um programa de saúde pública que compreende, primeiro, a premissa fundamental de que isso pode ser ruim para a saúde, especialmente de jovens. E, em sendo, é preciso que haja, obviamente, um controle desse uso, como há um controle de medicamentos, por exemplo. Portanto, eu considero que uma decisão, num caso concreto, de descriminalização de um tipo penal criada a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei amíngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional é uma invasão de competência do poder legislativo. Olha, há vários equívocos aí. Primeiro, eu confundi descriminalização com legalização, que são coisas absolutamente diferentes. Dois, eu estou certo de que o presidente do Senado já leu a Lei 13.343. O senhor sabe, né, senador, que lá se diz que o Estado tem de tratar os dependentes químicos. Não sabe? Aí eu pergunto ao senhor, o Estado trata os dependentes químicos? Ele não é omisso a respeito? Sim, sou favorável às campanhas de esclarecimento, todas, que de resto podem ser feitas. Mas também tem, por exemplo, o álcool, né, que está aí, e é um problema, é um problema junto à moçada. Ninguém está legalizando nada. Eu acho, então, uma boa iniciativa seria vamos rever essa lei para que ela possa ser igualmente aplicada a todos. Não se está discutindo a legalização das drogas. Eu, olha, eu faço o debate inteiro, viu, Valio Benio? Eu, por mim, essa questão nem seria debatida agora. Justamente porque arma o discurso da extrema-direita. Aliás, está cheio de reaça aí, que são notórios consumidores batendo no supremo, claro. São aqueles que tomam a hipocrisia como uma virtude. Porque sabem que não serão esplanados, então fazem. Há uma mistura de domínios aí. A questão constitucional não é se pode portar ou não pode portar. A questão constitucional que está em debate é o tratamento desigual a que são submetidas as pessoas. Em razão da sua origem, em razão da sua classe, em razão da sua cor, em razão da sua idade. E é isso, senador, que está sendo debatido. Peço que vossa excelência analise o voto do ministro Alexandre de Moraes.